O Brasil conta hoje com quase 2 mil hospitais e serviços de transplantes, além de cerca de 1.600 equipes, 1.600 equipes habilitadas. E para fortalecer as políticas públicas do setor e reduzir a fila de quase 57 mil pacientes que esperam por um órgão, o Ministério da Saúde lançou o programa de qualificação do Sistema Nacional de Transplantes. O nosso compromisso de continuar apoiando essa política pública de saúde, que é uma política fundamental no nosso país e para que se garanta o direito à saúde como um direito fundamental.